Fala amigos, tudo certo com vocês? Estamos de volta aqui na Tretis para mais um Tretis Responde. E me perguntaram, cara, no clube de membros lá da Tretis, rapidão eu estou respondendo aqui, porque a questão é a seguinte, cara, você quer comer um hot dog rapidão, você vai lá no hot dog expresso, move na baixada, no pré-jogo, no pós-jogo, quando você quiser, você vai lá e come um hot dog que é realmente muito bom, né? A gente recomenda. Agora, a questão é a seguinte, cara, me perguntaram que tipo de ajuste o Martin Varini tem que fazer para essa partida contra o Vasco da Gama quinta-feira. E, cara, é uma pergunta muito interessante, é uma pergunta que faz bastante sentido e faz bastante sentido por quê, né? Na NBA, no basquete, você tem nos playoffs sete jogos entre cada equipe, né? Então, cada série de playoffs tem pelo menos quatro, no máximo sete jogos. E os ajustes aparecem muito, cara. Os ajustes aparecem muito por quê? É um jogo atrás do outro. Então, você vai enfrentar a mesma equipe um jogo depois do outro, né? Várias vezes em seguida. Que é o que vai acontecer com o Atlético contra o Vasco. Já aconteceu contra o Bragantino e agora vai acontecer também contra o Vasco da Gama, tá? Contra o Bragantino, o que que rolou? O Atlético tem um primeiro jogo bem complicado, né? No Campeonato Brasileiro. Tem a expulsão do Cleiton que facilita, entre aspas, as coisas, né? Mas o Atlético consegue, mesmo assim, ter muita posse de bola, ter muito volume de jogo e não consegue fazer o gol, né? Então, o Bragantino se fecha demais e o Atlético não conseguiu encarar essa retranca. E aí, pro jogo da Copa do Brasil na Arena da Baixada, o cenário se inverte completamente. O Atlético tem muito menos posse. O Atlético finaliza muito menos que o Bragantino. Mas finaliza muito melhor. E aí, que tá o ajuste aí, que tá o estalar de dedos que teve o Martim Varini nessa partida. Deu a bola ao Bragantino, explorou as transições, conseguiu construir em vários momentos e quando chegou no fundo foi eficiente. Dois cruzamentos, dois gols do Atlético na partida. Realmente muito interessante. No jogo da volta, o cenário é idêntico, né? O Bragantino com a bola, o Atlético sem a bola e tentando transições. Faz os gols nas transições, aproveita demais, foi muito efetivo, né? Então, os jogos do Atlético contra o Bragantino, nessa temporada, foram do Campeonato Brasileiro. Em que o Atlético foi muito pouco efetivo, pra Copa do Brasil em que o Atlético foi muito efetivo, até demais. E aí fica uma grande questão. O Varini conseguiu trabalhar isso. O Varini conseguiu colocar essa ideia na cabeça dos jogadores e funcionou. Contra o Vasco, eu espero que ele mude, sim, algumas coisas. Eu vou colocar aqui uma ideia pra vocês. Se você se discordar de mim, se concordar comigo, deixa aí nos comentários. Mas eu vou colocar a ideia aqui, que é a seguinte, cara. O Atlético com o Varini e sem o Fernandinho, ele tem a possibilidade de mudar. De fazer a inversão do esquema do Martinho Varini. Que hoje tem o Eric como lateral volante. Eu penso em ter o Esquivel como esse lateral volante. Por quê? Primeiro eu vou colocar o time. Léo Link goleiro. O Léo Godói, o Thiago Heleno, o Matheus Gamarra e o Lucas Esquivel. Com o meio campo com o Eric, Cristian, Isapelli, Coedio, Canóbio e o Mastriani. Esse é o time. Agora vamos explicar o que ia acontecer nesse time do Atlético. Porque a questão pra mim é a seguinte. O lado esquerdo do Vasco é muito interessante. O lado esquerdo do Vasco tem o Lucas Piton, que vive em grande fase. É um dos melhores laterais esquerdos do país. O lado esquerdo do Vasco tem o Emerson Rodrigues, que não é tão bom jogador. Mas é um cara que tem incisividade, é um cara que tem velocidade principalmente. Pra aproveitar a transição, é muito bom. Então assim, o lado esquerdo do Vasco também, com as encostadas do Paia por ali, é um lado esquerdo de poder. É um lado esquerdo que faz sentido, que gera bastante jogo. E que é mais perigoso do que o lado direito do ataque. E aí, pensando nesse Vasco então, que poderia aproveitar esse caminho, você fixa o Léo Godói. Você fixa o lateral direito do Atlético, como um cara da função. E aí você teria Thiago Heleno jogando pelo lado direito da defesa, Gamarra jogando pelo lado esquerdo da defesa, e o Esquivel fechando como lateral esquerdo, quando o Atlético não tem a bola. Quando o Atlético tem a bola, constrói com o Godói, Thiago e Gamarra. Com o Eric, Esquivel, Christian e Zappelli. E aí, Coedio, Canóbio e Mastriani. Por quê? Porque o Atlético, no primeiro jogo, foi um time que aproveitou demais a bola longa. Foi um time que aproveitou demais essa bola esticada, pra sustentar com o Unicão, e a partir daí construir. E na minha visão, funcionou muito bem. O primeiro tempo do Atlético funciona, porque esse esquema, essa ideia de jogo funciona demais. Porque sustenta, constrói, propõe o jogo, e conseguiu finalizar. Conseguiu fazer o primeiro gol ali na partida, com um chute muito bom do Gabriel. E o Gabriel, pra mim, que é um problema nesse esquema. Não nesse esquema do jogo contra o Vasco, porque ali ele realmente fez o que precisava fazer. Apareceu bem à frente, conseguiu fazer essa bola rodar, conseguiu dar respiro à saída de bola do Atlético. Mas sem o Fernandinho, o Atlético precisa de um cara com capacidade pra infiltrar. Um cara com capacidade pra quebrar a linha de marcação. E pra mim, o Esquivel tem essa capacidade. Talvez mais do que qualquer outro jogador disponível no elenco do Atlético. Porque é um jogador de muita qualidade. Joga de cabeça erguida. Tem bom futebol em pouco espaço, né? Então é um jogador que tem qualidade pra mim pra fazer esse volante. E aí o Atlético ganha com o Esquivel uma possibilidade não só de manter o esquema que deu certo contra o Vasco, mas também de ser um cara que vai ter essa quebra de linha. Que vai ser um jogador que vai ter qualidade pra encontrar um passe quando necessário. Então o Esquivel como volante eu testaria. Até porque também pode se aproximar mais do Canóbio. Pode ser um cara que se aproximar mais do Bruno Zappelli, mais do Christian, que pode cair por ali também. Então é um jogador de qualidade mais à frente do campo. Acho que faz sentido. E assim, o Atlético tem outras coisas que pode ajustar, né? O Atlético tem outros caminhos pra seguir. Por exemplo, nesse jogo contra o Vasco na quinta-feira, o Zappelli deve ser o titular, né? Ele tava suspenso nessa segunda-feira. E aí quando, nessa segunda, o João Cruz deixa o gramado, que era o expoente de criatividade do Atlético, o Atlético se perde. O Atlético não cria mais nada. Então você ter como opção o Zappelli, que é um cara muito criativo pra realmente dar prosseguimento, pra construir as jogadas a partir da quebra de linha, é um ponto muito bom. Pra sequência do jogo, o João Cruz pode ser utilizado. E aí você não desgasta tanto o Zappelli, você não depende tanto só do Zappelli, como você muda de característica de construtor. Também é um construtor, mas de característica completamente diferente que é do Zappelli. Então você pode ter dois momentos do jogo e confundir a marcação do Vasco dessa maneira. Acho que é outra coisa que pode acontecer, que vai acontecer, porque o Zappelli vai jogar. E assim, é outra coisa que faz sentido. E que pode ser ajustada também nessa equipe do Atlético, né? E pra deixar um ponto muito importante, mais um ajuste que pode fazer o Furacão. Cara, o Verrete no primeiro jogo subiu impressionantemente. Pelo menos 4 ou 5 vezes contra Eric Esquivel. Pelo menos. Porque assim, a situação é que o Verrete fazia o gato na marcação do zagueiro, deixava o zagueiro plantado dentro da grande área, a zaga do Atlético marcando por zona, e aí atacava o segundo pau. O segundo gol sai assim. Ele vai pro meio, ataca o segundo pau, e consegue fazer o gol quando o Esquivel tava marcando ele. Em alguns momentos ele subiu pra dividir com o Eric de cabeça. E o Eric e o Esquivel não são jogadores baixos, essencialmente. Não são jogadores ruins na bola aérea. Mas são jogadores que não são zagueiros. São jogadores que não tem tanta altura quando tem o Verrete, que é o melhor cabeceador do futebol brasileiro. Então, se for jogar o time que eu coloquei aqui, se você comprar essa ideia, eu colocaria o Thiago Heleno. Individualmente marcando o Verrete. Individualmente. Não desgruda do Verrete. Claro que não precisa ir caçar, não precisa também ir à frente quando o Verrete recuar pra buscar jogo. Mas dentro da grande área, numa situação de cruzamento, não marca a zona. Deixa um zagueiro pra Milgamarra na sobra, um zagueiro pra Milgamarra pra ser esse cara pra inibir infiltração, mas o Thiago Heleno não pode deixar o lado do Verrete, cara. É muito, muito... Parece até simples demais. Mas é algo muito importante. E que pode fazer o Atlético não sofrer com um dos maiores cabeceadores, melhores cabeceadores do futebol brasileiro. E é algo que no primeiro jogo não aconteceu. É um ajuste individual que seria importante demais. Tá? E pra bater de novo nessa tecla, né? Você tem o Godoy fixo no lateral direita, né? Um lateral direito de origem na função defensivamente, pode ser positivo defensivamente, né? Porque, logicamente, isso é uma questão humana, é uma questão física. O Eric não pode estar no meio campo e estar na lateral direita ao mesmo tempo. Então quando o Atlético perde a bola e sofre uma transição, o que acontece? O Eric tem que ser deslocado do meio campo pra lateral. E isso gera vantagem. Mas assim, essa questão não é a principal vantagem, não é o principal ponto de gerar vantagem para as transições contra o Atlético. O Atlético lida mal com a transição e deixa com que a transição aconteça. Eu vou explicar. Lida mal por quê? Primeiro porque o Eric meio campista tem que compor a lateral direita. Esse tempo de deslocamento dificulta. Primeiro ponto. Segundo porque tem Kaique Rocha e Thiago Heleno, os zagueiros que vêm mais jogando, dois jogadores que não são preparados pra isso. São dois jogadores que não têm essa característica. Né? É que nem, por exemplo, eu tenho 1,70. Se eu pedir pra disputar uma bola com o Verrete que tem 1,90 e tanto e é o melhor cabeceador do Brasil, eu nunca vou ganhar. É a mesma coisa que se chegar pro Thiago Heleno no alto dos seus 36 anos e falar você vai ter que buscar tal jogador na corrida. Ele não vai buscar. É o mesmo que chegar no Kaique Rocha de 1,96. Ó, você vai ter que buscar tal jogador na corrida. Ele não vai conseguir buscar. Então assim, são jogadores que por característica não são preparados pra esse tipo de jogo. de linha alta, de transição defensiva. E aí, não tem como, né? Então, como eu falei, o Atlético não só trata mal a transição defensiva, como também deixa ela acontecer. E aí que tá o ponto. O ponto não é que você tem um Eric que tá posicionado no meio-campo e tem que compor a lateral. Não é por isso que o Atlético sofre mais com transição. O ponto não é que Thiago Heleno e Kaique Rocha serem zagueiros que lidam mal com a transição. Não é por isso que o Atlético sofre, porque o Varini é um bom treinador e o Varini entende que... Ele entende isso. Pra fazer o jogo dele, ele entende que ele não tem as peças que talvez fossem mais necessárias, né? Agora, o Varini no defensor também tinha um esquema que tinha e propunha exatamente sofrer com transição, mas que sofria muito menos. Por que sofria muito menos? Por que inibia a transição? Perde a bola, ou faz a falta, ou inibe o lançamento. Ou faz a falta, ou tenta fazer o adversário jogar pra fora. Mas, pelo amor de Deus, não toma essa bola nas costas. Não toma a bola nas costas. E o meio-campo do Atlético não tem essa característica. Primeiro que não tem característica humana, né? O Fernandinho não é um cara de pressão pós-perda de posse. O Eric não é o cara da pressão pós-perda de posse. O Gabriel pode ser, o Felipinho pode ser, mas o Fernandinho e o Eric não são. E quando vinham jogando juntos, são jogadores que não conseguem inibir e não conseguem fazer esse tipo de pressão. Então, o que que acontece? E o segundo gol do Vasco é muito claro. O primeiro gol, perdão, do Vasco é muito claro. O Canob perde a bola, o Vasco sai, a bola passa no meio-campo, o Kaique Rocha tá alto na marcação, ele não faz a falta. Ali faz a falta, mata a jogada e não tem transição. Depois o Gabriel dá um carrinho, e aí, muito mais difícil de cortar ali, né? Mas ele também dá o carrinho e não consegue. Então o Atlético teve duas oportunidades de matar a jogada, duas oportunidades de inibir a transição, de não deixar com que ela aconteça, e não conseguiu. E aí que é o grande ponto. Não é porque os zagueiros são lentos, não é porque o Eric tá no meio-campo e demora pra chegar no lateral. É porque o Atlético não inibe a transição, não constrange o lançamento. E precisa muito fazer isso. Pra mim, esse é o grande ponto. Pra mim, esse é o X da questão dessa transição defensiva do Atlético. Então, quando você tem um Varene que assume o risco de jogar com linha alta e se expor à transição, quando você tem linha alta de dois zagueiros lentos, mais o lateral direito que tá no meio-campo e tem que recompor pela lateral direita, é essencial que a pressão pós-perda seja bem feita. E é o que se propõe a fazer o Atlético. Assume o risco na linha defensiva, mas pressiona a pós-perda de posse pra tentar não deixar com que a transição aconteça. E o Varene, eu falei, é muito claro em entrevista coletiva, a transição vai acontecer. Não dá pra inibir todas as escapadas do adversário, mas também não pode deixar com que todas as escapadas se tornem gol. E aí é outro ponto. Aí pode talvez entrar em falhas individuais. Como eu acho que o Kaique falha no gol de transição do Vasco, como eu acho que o Thiago Aleno também falha no gol de transição do Vasco, porque ao invés de dar o fundo pro atacante, ele dá o meio do campo e aí o Emerson Rodrigues foi muito feliz, cortou pro meio e fez o gol. Então assim, pensando em ajustes, né? Pensando no que o Atlético pode fazer de diferente dessa partida de segunda-feira pra essa quinta-feira. Acho que tá bem explicado, né? Vamos ver se o Varene vai comprar alguma ideia. Logicamente eu não tô tentando mostrar pro Varene como faz o trabalho dele, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, tô colocando ideias de ajustes e pontos importantes que precisam ser ajustados pra esse jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E logicamente, pra deixar um ponto importante aqui, esse jogo ganhou muito em atmosfera. Esse jogo ganhou muito entre dois times que nas redes sociais, entre as duas torcidas, no campo, logo após o jogo, brigaram. E quando se tem uma atmosfera que muda o cenário do jogo, aí você pode esquecer tática, você pode esquecer qualidade técnica. Aí é jogo de embate, é jogo de duelo individual, é jogo de quem ganhar mais dividida ganha o jogo. E aí talvez esses ajustes que eu falei aqui possam não servir de nada. E até acho que a chance maior é essa, tá? A chance maior é de ser um jogo mais brigado do que jogado. Mas, pensando num cenário utópico e ideal, se o jogo for jogado, acho que o Atlético tende a se beneficiar se fizer esse tipo de ajuste. Se o jogo não for jogado, aí vai quem tiver mais inteiro no lance, quem tiver mais inteiro na partida como um todo, vai ganhar o jogo. Fechou? Um abraço pra você que acompanhou. Tamo junto. Tá falado. E até a próxima. Valeu.